Olá, como é que você tá? No vídeo de hoje eu quero te mostrar exercícios avançados pra melhorar, pra aliviar pior do que existe. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o doutor Alexandre Mota, sou fisioterapeuta, osteopata, e é muito bom ter você aqui. A gente tá respondendo essa pergunta aqui do arroba Camping High Look, que ela falou comigo pelo Instagram, e perguntando sobre a neuralgia do trigêmeo, se tem alguma coisa que pode fazer, algum exercício que pode aliviar. E essa neuralgia, essa inflamação do nervo trigêmeo, o nervo que leva a sensação do rosto, pra muita gente é a pior do que existe. Isso porque qualquer coisa, qualquer estímulo, quando você escova os dentes, quando você toca no rosto, na face, quando o vento bate no teu rosto, já é o suficiente pra disparar uma dor muito forte no rosto. Além de dor, vem uma sensação de pontada, vem sensação de choque, e é uma dor muito forte. E o pior, pra algumas pessoas, essa dor aparece do nada, não precisa nem algo tocar na face, não precisa nem um estímulo. E lembrando que esse vídeo aqui é a parte 3. A gente já fez a parte 1, onde eu mostrei formas de aliviar a dor da neuralgia do trigêmeo, através dos músculos da mastigação, porque a maioria dos ramos desse nervo, ele passa, ele sai da cabeça, perto da articulação da mastigação. Na parte 2 desse vídeo, eu mostrei como melhorar a articulação da cabeça e o pescoço, que tá muito próximo de onde esse nervo passa. E além disso, essa articulação da cabeça com o pescoço, ajuda no equilíbrio dos ossos da cabeça. E agora, na parte 3, nesse vídeo aqui, você vai aprender exercícios avançados, vai aprender como você mesmo pode melhorar o movimento dos ossos da cabeça, e assim, diminuindo, ajudando o teu corpo a lutar contra essa neuralgia. E aqui sempre funciona assim, eu te mostro um exercício pra melhorar o equilíbrio do teu corpo, e o teu corpo é que vai lutar contra essa dor. E o resultado? A dor diminui, ou pode até ir embora. Ai, dá pra mexer nos ossos da cabeça. É claro que dá. Inclusive, aqui no canal mesmo, eu já gravei um vídeo mostrando como melhorar a dor no estômago, melhorando os ossos da cabeça. Eu tô deixando aqui no card pra você assistir depois. E se você tá chegando aqui agora, caiu de paraquedas, não assistiu nem a parte 1, nem a parte 2, fica tranquila. Acompanha esse vídeo, faz os exercícios, que no final desse vídeo aqui, eu vou deixar um link pra você assistir a parte 1 e a parte 2. E antes da gente começar o exercício, lembra, eu não quero que você saia daqui com dúvida. Tem uma dúvida, uma pergunta, até sobre dor em outra parte do corpo, deixa aqui nos comentários, porque eu posso te ajudar ou respondendo a tua pergunta, ou gravando um vídeo, sugerindo algumas formas pra você melhorar, pra você controlar, aliviar essa dor. E por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho e marca todas as notificações, porque se eu fizer um vídeo, gravar um vídeo respondendo a tua pergunta, eu quero que você veja. Eu quero te mostrar como melhorar 3 partes do crânio, da cabeça. A primeira parte é esse osso aqui da orelha, o osso do ouvido, o osso temporal. A segunda parte, o segundo osso, é esse osso de trás da cabeça, o osso occipital. Ele é importante não só pro equilíbrio da cabeça como um todo, mas pro equilíbrio do corpo inteiro. A gente melhorar o movimento, melhorar o equilíbrio, dessa parte, desse osso da cabeça aqui, ajuda muito a saúde geral do nosso corpo. E a terceira parte, o terceiro osso, é um osso com nome estranho, chamado de esfenoide, tá aqui em azul. Esse ossinho, ele fica bem no meio, ele tem conexão, ele se articula, ele é ligado a todos os outros ossos da cabeça. E além disso, o nervo trigêmeo, todos os ramos, todas as saídas dele, passam por esse osso, tanto aqui embaixo, como por dentro, por trás do olho. Aqui de amarelinho, você tá vendo o nervo trigêmeo, você vê que ele vem pra todo o rosto, tem de um lado e do outro. E o que a gente vai trabalhar hoje é esse ursinho aqui, o osso do ouvido, o temporal, você vê que parte do nervo trigêmeo passa por ele. A gente vai trabalhar o osso occipital, o osso de trás da cabeça, olha só que lindo. E a gente vai mexer também no osso mais importante pro nervo trigêmeo, que é o osso esfenoide. Você presta atenção, aqui daqui de baixo, sai uma parte do nervo trigêmeo. E aqui também, da frente do olho, sai a outra parte do nervo trigêmeo. Primeiro exercício, a gente vai trabalhar o osso do ouvido, o temporal, essa partezinha verde aqui desse mapa, desse desenho. Parece o mapa do Brasil, né? Parece que a gente tá estudando geografia. Então eu quero que você faça junto comigo, ó. Eu quero que você coloque aqui a base da mão bem em cima, bem acima da orelha. Você não vai pegar na orelha, você vai pegar aqui, ó. Tem quase um buraquinho que encaixa direitinho a mão aqui, ó. De um lado e do outro. É bom você fazer dos dois lados, porque você vai ver que o apoio é melhor. A ponta dos dedos aqui vão tocar, vão apoiar no topo da cabeça. E agora o que eu quero que você faça é o seguinte. É como se fosse levantar os ossos da orelha. Você vai colocar um pouquinho de força. Toda vez que a gente trabalha com os ossos do crânio, os ossos da cabeça, a gente não precisa fazer muita força. Não é um alongamento que você tá fazendo. Você não tá puxando, esticando ao máximo. Você vai só dar um apoio pra ele. Então imagina que é isso, exatamente isso que você vai fazer. Encaixou aqui em cima, os dedos tocam o topo da cabeça, o cucuruto. É o lovo cucuruto. Então os dedos tocam o topo da cabeça e você dá esse apoio aqui, ó, pro temporal, pro osso da orelha. Puxa os dois lados pra cima e aí você vai começar a abrir e fechar a boca bem lentamente. Você vai sentir alguma coisa mexendo aqui embaixo da tua mão. Isso acontece primeiro porque aqui tem um músculo chamado temporal que você aprendeu a melhorar ele na parte 1 desse vídeo. E outra coisa, quando você mexe a articulação da ATM, a articulação da mastigação, da fala, essa articulação aqui do lado, automaticamente você mexe o osso da orelha porque ela faz parte da articulação. E além de abrir e fechar a boca, você pode associar com a respiração. Na hora que vai abrir a boca, você puxa o ar. Na hora de soltar o ar, fecha a boca. E você vai ficar nessa posição, fazendo esse movimento bem devagar com a boca e com a respiração durante um minuto. E se você tiver dificuldade de ficar com o braço aqui por um minuto, você pode dividir esse exercício em partes menores. Você tá aqui e começa a cansar o braço, formigar, dar uma náusea, um cansaço, uma fadiga, baixa o braço, espera essa fadiga, esse cansaço, esse desconforto passar, depois você volta pra completar um minuto. Lembra que o objetivo aqui é o te ajudar e a gente ajudar cada vez mais pessoas. Se algum desses exercícios aliviar a tua dor, compartilha esse vídeo com outras pessoas, pelo menos com duas pessoas. E se você não conhece outra pessoa que tem essa mesma dor, que sinta o que você sente, você deixa teu like aqui. Quando você deixa teu like, clica no gostei, o próprio YouTube mostra esse vídeo pra mais pessoas. Então, você pode ajudar compartilhando, deixando teu like ou os dois. Segundo exercício, a gente vai melhorar esse ossinho vermelho aqui, o occipital, o osso de trás da cabeça. Então, a ideia aqui é fazer o seguinte, a gente vai colocar essa parte da mão no osso atrás da cabeça. Pra fazer isso, você entrelaça os dedos, tenta ficar mais ou menos assim com a mão, e coloca a mão aqui atrás da cabeça. Essa mão é importante ter que ficar pelo menos uns três dedos atrás da orelha, de um lado e também do outro. Quando você entrelaça os dedos, encaixa totalmente aqui, já fica mais ou menos na posição. Coloca assim, tá bom? O que a gente vai fazer é só dar um apoio pra esse osso e a própria respiração e o movimento do corpo é que vai melhorando o movimento dele. Complicou? Complicou nada, faz junto comigo, vem aqui. Você vai deitar, é importante que os pés fiquem pra fora da cama, do sofá, de onde você estiver. Lembra da posição da mão? Coloca aqui embaixo e aí você vai simplesmente relaxar. Procura uma posição confortável pra você, vê se descer um pouquinho a cabeça como se fosse olhando pra baixo, como se fosse olhando pra cima, colocar um apoio talvez aqui embaixo das mãos, entre a mão e o colchão, um travesseiro pequeno, um travesseiro mais estreito. Procura uma posição de melhor conforto pra você. E aqui, com esse apoio, você com o corpo todo relaxado, você vai começar a fazer uma respiração mais longa. puxa o ar devagarinho, solta o ar relaxando, puxa o ar devagar pelo nariz, solta o ar pela boca, fazendo esse barulhinho, é o barulho do relaxamento. E você vai associar a respiração com o movimento do pé, por isso que é importante o pé fora da cama. você vai e puxa o ar e puxa o pé, solta o ar e desce o pé. Puxa o ar e puxa o pé, solta o ar e solta o pé. Você vai fazer esse exercício durante um minuto. E eu quero te lembrar que tem outras coisas que podem piorar a neuralgia do trigêmeo, estresse, pressão alta. Eu tô deixando um vídeo aqui no card pra você assistir depois, onde eu falo um pouquinho mais sobre esses problemas e como você pode saber identificar se você tem eles ou não. Chegou a vez de trabalhar esse ossinho azul aqui, acertei? Acertei. Esse ossinho azul aqui chamado de esfenóide, esse osso de nome estranho e que é tão importante também pro nervo trigêmeo. Uma forma super simples pra você melhorar esse osso é você vai ficar sentado de frente pra mesa, apoia os cotovelos na mesa e você vai encontrar esse ossinho aqui atrás do olho. Vem junto comigo aqui, ó. Você tem o olho aqui, atrás do olho tem um ossinho grande, Bem do ladinho aqui, ó. Quando ele passa fica molinho. É nessa parte aqui que você vai apoiar. Vamos de novo, ó. Atrás do olho tem um osso e aqui tem o osso da bochecha. Entre os dois é onde você vai colocar dois dedos, tá certo? Osso do olho, da bochecha, entre os dois você vai colocar aqui, ó, dois dedos de um lado e do outro. E você vai apertar pouco, eu quero uma pressão bem suave. Só até você sentir que tem alguma coisa dura aqui dentro. Tem um molinho do músculo e você aperta um pouquinho e sente que tem alguma coisa dura lá dentro. Essa é a pressão que eu quero que você coloque. Se estiver sentindo dor, folga um pouquinho, aperta menos. E aqui você pode apoiar os outros dedos no rosto ou então deixar assim do jeito que eu tô. Eu prefiro dessa forma, mas testa e vê o que é melhor pra você. O que eu quero que você faça aqui é tentar sentir esse durinho, esse osso realmente, sem apertar mais. Você percebe que tem alguma coisa dura lá dentro e você vai sentir através do osso. Quando eu vou ensinar essas técnicas, esses exercícios avançados pros meus alunos, meus pacientes aqui no consultório, eu sempre peço pra pessoa imaginar. Use a sua imaginação. Faz de conta que você tá no mar, você tá em pé e tem uma prancha aqui. Você tá com a mão em cima da prancha e você consegue sentir a correnteza, as ondas passando embaixo da prancha. Você tá sentindo o mar, a água através da prancha e é mais ou menos com essa ideia na cabeça que eu quero que você faça esse exercício. Apoia, tenta sentir através do osso. Você vai ver que em poucos segundos essa sensação dura ela parece que vai derretendo. É uma sensação parecida com manteiga derretendo e é exatamente isso que eu quero. você vai manter esse toque suave por um minuto, um minuto e meio mas principalmente até ter essa sensação de que o osso tá derretendo embaixo da tua mão. Aqui em cima eu tô deixando um vídeo onde eu mostro como aliviar a dor em até 5 minutos. Aqui embaixo tem a playlist com todas as 3 partes desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.